Olá a todos, eu sou o Maniante e eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo vamos fazer um brigadeiro que é muito simples, vocês podem fazer também em casa. Vou deixar aqui o vídeo na descrição para vocês. Foi o vídeo que ela viu no TikTok. E achei piada e é bom, fácil, então vamos tentar. É fácil, vamos lá ver se é fácil. Vamos usar uma taça que vai ao micro-ondas, vocês têm de ver isso. Chocolate em pó, leite condensado, manteiga, creme vegetal, é manteiga basicamente. Está aqui muitos açucar, mas não sabemos quantos são boas de açucar. E não sabe só cortar a manteiga. Então, o vídeo, a receita de abastamento é... Nós vamos meter tudo e... E vamos ver o que vai acontecer. Se nós gostarem, só se vocês gostarem, podemos fazer mais receitas para o canal. Como o Wolf Tank, o Léo. Gordiços. Sim. É. Pessoal, se tiver o vídeo com o Enco, não é bem a mal que podia estar aqui. Então, o Léo é para ver. Eu vou começar. A receita é fácil. A receita é fácil. Eu vou colocar aqui no centro para ver se não é fácil. Depois, ela coloca... Enco de mais. Eu vou colocar aqui no längre. Tem que escolher as roupas de páscoa? Mas vou usar o que estão em escar em paz e vou colocar os painéis. Vamos lá. Olha, eu só estou a gravar porque a ideia de fazer o bom rebeiro dela, eu não sei o que ela quer fazer então. Resumindo, a culpa de sista é fomada porque não tem ninguém. Se isso é merda vais limpar e a May vai gritar. Ora, cuidado com a faca para cortares isso. Também vais usar limão, hein? Não, 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 vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tê que vais de levar isso tudo. Não, não, não. Tê que vais de levar a louça, estou te avisando. Não, não. Não, não. Não tem nada, mas não tem nada Isso cheira a mousse Vamos fazer isso, depois vai atreter as coisas Não, não. Eu vou, não, não. Eu vou, não. Eu vou, não vou, não vou. Não, vamos lá sobrar, foi um fã completamente fã. Mete só um colegre. Só neste mesmo o brigadeiro deve estar muito quente, por isso tenham cuidado. É normal eu não ficar assim, mais espesso, mas não pode morrer. E agora você fecha. E agora nós temos amigas. Amigas. Vou deixando o like, mesmo se estarem errados já sabem, comentem aí no vídeo. Partilhem o canal com os vossos amigos. E aí, se isto for correr bem, tentem também fazer em vossa casa. E comentem aí em baixo como é que for. Ah, então não façam. Porque isto vai dar merda. Vai, vai, vai. Vai limpar isto tudo. E limpo, e não tem problema nenhum. Três, dois, um. Vamos buscar o pão. Porque agora está muito quente. Teve de ir aqui o pai para fazer isto. Vai, anda lá, e agora? E agora é deixar arrefecer. E deixar isto arrefecer. Vai. Pessoal, agora vamos tentar enfeitar o pão para não ficar assim. Para escutar. Não é só fazer nada, gente. Quanto mais? Faz o meu flor só. Pessoal, deixamos enfeitar o pão para não ficar assim tão mouro. Pessoal, deixamos enfeitar o pão para não ficar assim tão mouro. A banana é a escolha. A banana é a escolha. Vocês podem meter o que vocês quiserem. A receita foi esta. Ficou neste estado. Se vocês gostaram e quiserem que nós traguem mais receitas aqui para o canal, comentem em baixo. Se vocês gostaram e gostam do resultado final, façam aí em casa também. Eu vou deixar alguns ingredientes aqui embaixo na descrição. Eu sou a Mariana. Eu sou o Thiago. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Uh! Estás gostando de ser realmente. Ficou! 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 Ficou!